E vem conferir a crítica do filme Mercenários 4 E eu finalmente e infelizmente assisti o filme Mercenários 4 Eu gosto bastante da franquia Mercenário, não por causa que os filmes são muito bons Mas porque a junção de atores que eu gosto bastante estão aqui no filme Gosto porque muitos fizeram parte da minha infância Com os filmes que reprisavam repetidamente na TV E quando começou a lançar essa franquia Nos primeiros filmes, apesar de ter muitos problemas Pelo menos tinha uma dose muito boa de entretenimento Até que chegou o terceiro filme E o terceiro filme já era muito ruim Então quando anunciaram que ia ter um quarto filme Eu fiquei empolgado que eu pensei Bom, eles vão pegar todos os erros que eles fizeram no terceiro E vão melhorar aqui Vão aprender com seus erros E eu consegui me surpreender Me surpreender negativamente Esse não é só o pior filme dos quatro filmes da franquia Mercenário Esse é com certeza um dos piores filmes que eu vi nesse ano Fazia muito tempo que eu não via um filme errar em tudo que ele tenta fazer Desde a parte da comédia, passando pela parte da ação Chegando na parte da história, dos personagens É um filme que não acerta em nada Mas vamos começar devagar O elenco tá um pouco diferente aqui Trouxeram alguns atores novos Com destaque bastante pra Megan Fox E voltaram obviamente com alguns atores mais antigos E aí eu já começo com uma escolha errada na minha opinião De como usarem os personagens No terceiro filme Eles visivelmente erraram muito na escolha dos personagens Porque eles deram muito destaque pro Stallone E a equipe como um todo Ficou muito jogada de lado Aqui eles resolveram tirar o Stallone de jogada E passar a franquia pra uma nova pessoa E essa pessoa seria o Jason Statham Que seria a pessoa que iria pegar a franquia nas mãos E começar a comandar ela a partir de agora Escolha errada Pra mim a nova equipe que eles montou Apesar de ter sim Alguns caras antigas Você consegue perceber que É uma equipe que não tem carisma nenhum Todos os personagens novos Que estão nesse novo filme Não tem carisma nenhum Da Megan Fox ao Fifty Cent Nenhum deles tem carisma Nenhum deles funciona E obviamente eu não tava esperando Que tivesse uma ótima atuação no Fifty Cent Mas eu queria que os personagens fossem interessantes Bem construídos Bem trabalhados Com características próprias Que eu que estou assistindo o filme Criasse uma ligação com ele E nada disso acontece Falando dos personagens novos A Megan Fox que é uma personagem que poderia ter mais destaque Uma atriz que poderia ter mais destaque em alguns pontos Aqui ela é muito mal utilizada Em todos os sentidos Desde a parte da atuação A parte de como trabalha uma personagem em si Que é mais usada pra levantar a bola do Jason Statham Do que realmente ser bem trabalhada Mas você deve estar pensando Bom, mas os personagens velhos que estão aqui Pelo menos eles funcionam muito bem E pra mim nenhum funcionam muito bem Desde o personagem do Stallone Passando pro personagem do Jason Statham E aí eu tenho que falar uma coisa O personagem do Dolph Lundgren É lamentável nesse filme Não só pelas falas filosóficas horríveis Que ele fala Não só pela piada que envolve ele Que não funciona de maneira nenhuma Mas tem uma mensagem específica no filme Que envolve o personagem dele Envolvendo o álcool Que eu não vou falar aqui Mas é uma mensagem que eu acho completamente errada E que não encaixa mais hoje em dia Nunca encaixaria na verdade E é bem ruim como eles tratam isso Mas pra mim Essa piada do Dolph Lundgren Retrata muito bem Tudo que esse filme é Por quê? Porque ele é um personagem Que tentam construir ele Ao longo de uma piada Pra chegar logo Realmente Nela funcionar no final do filme Só que o personagem é muito mal construído Como todo esse filme é mal construído E no final ele faz uma piada Que ela é completamente Desproporcional E que não funciona nada bem Como esse filme acontece isso O filme fica o tempo inteiro Fazer a dinâmica entre personagens Onde um provoca o outro Um brinca com o outro E isso não funciona de maneira nenhuma A parte de comédia A parte de humor Não funciona de maneira nenhuma Eu não consegui dar risada E eu não consegui me divertir Em nenhum momento Que funciona a piada como um todo Sem contar que o filme Fica se repetindo Com algumas frases de efeito Que olha que nem Nos piores filmes Eu vi frases dessa forma Que além de serem Completamente Clichês Que não funcionam Ainda tem um problema Pior que esse Que ainda seria Como elas são encaixadas Realmente são frases ruins E mal feitas Na boca de personagens Erradas Em momentos errados Porque além dos personagens Serem mal construídos Mal trabalhados Mal desenvolvidos Sem interesse nenhum E a química entre eles Não funcionar de maneira nenhuma Se ainda tem um roteiro Que não funciona de maneira nenhuma E você pode argumentar Bom Mas você elogiou Os primeiros mercenários E os primeiros mercenários Não tem uma grande roteiro Isso é verdade Mas ele conseguiu fazer Uma base de um roteiro Minimamente interessante Para fazer com que você Fizesse com que a história Andasse pelo menos Aqui nem isso funciona A história é muito ruim A história não funciona De maneira nenhuma E aí a gente pode chegar Na parte da ação Porque se os personagens Não funcionam Se a equipe Não tem química E se a parte da história Não funciona Muita gente pode pensar Para mim tudo bem Se a parte da ação funcionar Para mim eu vou me divertir E não funciona de maneira nenhuma Por vários motivos Começando pelo CGI do filme Olha Em muitos momentos Eu estava vendo o filme E ficava pensando Isso não parece nem algo de TV Isso parece das piores séries Que eu já vi de TV De todos os que tem E esse filme vai para o cinema Como esse filme Chegou no cinema Como que alguém analisou esse filme Óbvio Ele já devia ter sido recusado Só pela história Os personagens E tudo envolvendo Mas como alguém consegue Olhar para essa cena Olhar para as cenas envolvendo O CGI do filme E pensar Acho uma boa ideia Porque aqui Não é só um CGI ruim Não é só um CGI mal utilizado É um CGI que ele parece De Playstation 1 É um CGI Que ele é mal definido Ele é mal renderizado Ele realmente parece Algo de plástico E tem algumas sequências Envolvendo os personagens em si Que são muito ruins É um personagem que é Megan Fox Ela fica desproporcional Que me incomodou muito E tem uma sequência Não é nem que o fundo É só muito artificial Tudo é muito artificial As armas A parte realmente Que envolve um avião No começo do filme É terrível E o filme inteiro Fica nessa toada Um ponto ou outro Eles até conseguem ficar Um pouquinho melhor Só porque o CGI está no escuro Você vê que é CGI Você vê que está horrível Mas pelo menos está no escuro Só que metade do filme Se passa Quase o filme inteiro Na verdade Se passa de dia E o CGI fica terrível Porque a câmera corta Para um ator Que não está no CGI E aí depois Quando corta para o outro Que está em uma tela verde Fica algo bizarro de se ver Fica difícil de você Se concentrar no filme E com isso estraga A sua experiência como um todo A sua imersão para o filme E a ação também é prejudicada Porque a ação Ela não tem impacto Ela não tem realmente Nada que possa te entregar E você fica o tempo inteiro Em vez de pensando na ação Pensar Que sequência legal Que boa luta Você pensa não Você fica Que cena terrível Que coisa mal feita Que está tirando meu foco E sem contar Que a parte de coreografia E criatividade Para criar as lutas E aqui tem os piores Dos quatro filmes Muito ruim também E sem contar Que além de nada disso funcionar Ainda tem o fator que a direção É muito ruim Como dirige os atores Como progrede a história E como cria as cenas É muito ruim Desde a parte da coreografia Como eu falei Da sequência de ação A parte realmente Do CGI é muito ruim Mas o filme como um todo Como envolve a direção Ela não funciona Fazia muito tempo Que eu não vi uma direção Tão amadora como essa aqui E ainda tem mais um fator Que vale se destacar O filme está tão baixo O orçamento Ele está tão ruim É aquele filme que Até as armas Até as armas Estão mal feitas Até as armas Parecem muito artificial Num filme que não funciona Em nada Do primeira A última cena dele Concluindo Mercenários 4 Não é só o pior filme Dos quatro filmes Da franquia Mercenário É um dos piores filmes Do ano Que até agora Estão me perguntando Quem deixou esse filme Chegar no cinema E por isso que eu fecho O filme Mercenários 4 Com uma nota Meio de 10 Curte pra fortalecer o canal Se inscreve pra não perder Os próximos vídeos E aí O que você acha Do filme Mercenários 4 Você acha que alguma coisa Salva aqui Ou você acha que é horrível Como eu também achei Comenta aqui embaixo Eu volto No próximo vídeo E aí